Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu venho com um projeto que se chama 50 dias para mudar. Bom gente, nesses 50 dias para mudar eu vou anotar algumas coisas que eu quero ter de disciplina durante esse período e após esse período também é para poder ter ali um costume de fazer para que isso se torne hábitos depois. Esse projeto não é meu, não foi criação minha, foi criação da Caroline Silva vou deixar o canal dela aqui em cima no iCard, tá? Inclusive gente, maratonem o vídeo dela, é muito legal ela é uma pessoa leve assim, ela fala que te prende ali no vídeo e você consegue assistir são vídeos curtos, não são vídeos longos e até se fosse longo eu assistiria porque ela passa uma paz uma tranquilidade, ela não tem neuras assim. Então assim, é uma pessoa muito legal de ser seguida eu comecei a seguir, ela tem pouco menos de uma semana. Então assim, eu tô viciada nos vídeos dela e foi o vídeo dela que me motivou a fazer esse projeto também de 50 dias para mudar. Vai ter como título o mesmo mas o vídeo foi criação dela, tá gente? Esse tipo de, esse formato de vídeo foi criação dela. Então por isso que hoje eu vim na cara e na coragem para falar com vocês. Vocês viram aí que no meu último vídeo foi um pouco duro para mim, é, para gravar porque foi algo que mexeu muito comigo, me ver no espelho é, olhar para mim, ver as roupas que estariam caindo bem em mim, não estando bem é, mexeu muito comigo, com minha autoestima. Ainda me sinto um pouco abalada com isso então, é, a única pessoa que pode fazer algo por mim sou eu mesma. Mas a questão estética que eu digo sobre mim, que eu não estou me reconhecendo, é meu peso. Gente, eu nunca pesei tanto assim na minha vida sabe? De me olhar de lado e me ver tão larga, de me olhar de frente e não ter uma cintura isso é muito difícil para mim. É colocar uma roupa e ela está extremamente apertada ou às vezes nem entrando. Então assim, isso me incomodou bastante. Eu tenho várias roupas na etiqueta que eu não estou podendo usar. Por quê? Porque não estão bem em mim. E o vídeo da Caroline me motivou espero que ela possa ver esse vídeo, porque o vídeo dela me motivou. É uma menina que saiu da obesidade com muita força de vontade. Segue, tem as exceções, tem os vacilos dela. Eu tenho certeza que em algum momento ou outro ela pode ter um vacilo ali ou outro. Mas não anula tudo que ela já faz de bom na rotina dela. Então assim, isso me motivou. Eu olhei para mim e falei eu também consigo. Eu também posso. Então foi por esses motivos que eu tirei as exceções de comer um lanche, de comer um bolo. Nesse momento, pelo menos esses 50 dias, enquanto eu estiver em tratamento e o médico não me liberar, olha, você está pronta para você começar a fazer umas exceções. Vai tendo um pouco de liberdade e tentando ter controle sobre a comida, porque não é a comida que domina você. É você que tem que dominar a comida. E eu vou mostrar para vocês agora, gente, o que eu me propus a cumprir dentro desses 50 dias para a vida. Porque não é a coisa que eu vou cumprir só 50 dias. Eu quero que seja na minha rotina diariamente daqui por diante, tá? Primeiro eu coloquei aqui as bolinhas de 50 dias. Cada dia que eu cumprir eu venho aqui e dou uns isquinhos nela, tá? Eu coloquei aqui o início, ó. Eu estou gravando hoje já a alimentação para vocês. Dia 23 do 6 de 2022, o início, tá? 50 dias para mudar. A prioridade para mim é devocional pela manhã. É muito importante que eu consiga fazer meu devocional pela manhã. Eu vou conseguir começar o meu dia muito mais disposta, produtiva, cheia do Espírito Santo, da palavra. Vou começar o dia renovado. Então, isso é muito importante para mim. Porque muitas vezes eu vou deixando para tarde, para noite. Quando eu vou ler à noite, já leio cansada, já leio assim, sabe? Sem tensão. Então, assim, não. Deus é prioridade para mim. Ele não pode sair desse quadro de prioridade para mim. Então, meu devocional pela manhã é essencial. E treino. Pode ser treino, que inclusive eu vou mostrar aqui para vocês. Treino, que pode ser de academia. Acordar 7 horas da manhã. Hoje eu acordei 7 pouquinho, mas está dentro do quadro ainda. Eu estou me acostumando. 7 da manhã, sem açúcar. Açúcar que eu falo é sem açúcar branco. Eu vou tomar eritentol, sucralose. Eu vou revezando entre esses mais saudáveis, tá? Tomar meu café da manhã. Tomar café da manhã saudável. Tomar meu café certinho. Não tomar café tarde. Ler 3 livros. Livros é uma coisa que eu amo. Eu tenho 2 prateleiras. Já tem vídeos aqui que eu mostrei. Eu tenho 3 prateleiras, na verdade, de livros. Eu tenho um Kindle. Então, eu gosto de ler. Inclusive, já estou lendo um livro. Anotar meus progressos de emagrecimento. Roupa que entrou. Como eu me senti no dia. Eu gosto de ter esses diáriozinhos escritos, tá? Comer saudável. Comer saudável. Nem que seja uma receitinha, mas que seja saudável. Que seja algo diferente, mas seja saudável. Fazer treino livre. O que é o treino livre? Treino livre vai ser os treinos que não são na academia. Por exemplo, o HIIT no jump que eu faço em casa. Treino com um vaso de água pesado. Açúcar. Café que eu pego. Feijão, gente. Arroz que eu pego para fazer de peso. Aqueles elásticos que vendem na internet eu tenho. Então, esse tipo de agachamento. Esse tipo de coisa de treino livre que eu quero fazer em casa. E quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês. Então, é isso que eu me propus a fazer em casa. Além do treino da academia, eu quero ter os treinos livres. Eu comecei com poucas coisas, tá, gente? Para que eu não me coloque muita coisa no meu dia. Até porque eu trabalho. E depois eu fique frustrada por não ter conseguido. Então, eu coloquei coisas que eu posso incluir na minha rotina sem me deixar pressionada e me deixar meu tempo livre, meu tempo de autocuidado também, tá? Então, tá aqui o meu folhetinho. Eu vou colar ali. E aqui, gente, eu tenho um cardápio que não está atualizado do momento agora. Porque eu comecei a dieta com ela e eu desisti. Eu estava olhando para cá, não sei porquê, porque você não quer a câmera. Mas eu estou gravando com o celular. Mas, enfim. Eu comecei o projeto com ela e eu não fui adiante. Mas eu estou da mesma forma. Sentindo o mesmo cansaço, a mesma indisposição. Além dos problemas que eu passo, né? De saúde. A indisposição por conta do físico também tem afetado bastante. Então, eu decidi fazer. E até ela concordou. Para eu fazer 30 dias desse projeto que ela já passou aqui para mim. Então, aqui tem 4 opções de café da manhã. 4 opções de lanche. 3 opções de almoço. 4 opções de lanches. 4 opções de jantar. E 3 opções de ceia. É claro que eu posso adaptar e fazer alguma coisinha por fora e tal. Que não tenha aqui. Sendo saudável, tendo a medida certinha. Eu posso comer, tá? Mas eu estou tentando seguir bem o que está por aqui. E aqui a receita. Tipo, alguma receitinha que ela passou por lá. Pão de queijo fake. Aí a receita está aqui. Eu venho aqui e faço. Tem o suco e detox também que ela passou. E aí eu venho aqui na receita e olho. Então, eu vou seguir bem isso. E após 30 dias eu retorno. Para a gente poder fazer um novo cardápio. Uma nova dieta. Tá bom? E é isso, gente. Eu estou muito aliviada. Eu confesso para vocês de poder vir aqui. Contar para vocês. Sobre tudo isso que eu estou passando na minha vida. Poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês acompanhem. Esses 50 dias para mudar. Serão vídeos diários. Todos os dias. Eu vou postar esse vídeo. Provavelmente às 11 horas da manhã. Que eu vou postar. E não vai interferir nas questões do assunto de maquiagem. De outros vídeos que eu posto por aqui. Tá, gente? Provavelmente eu vou trocar os horários. Porque eu posto vídeo 11 horas da manhã de maquiagem. Então, agora provavelmente eu vou postar à noite. Às 5 horas. 5 e meia. E esse de reeducação alimentar. De 50 dias para mudar. Eu vou postar mais cedo. Porque tem um decorrer do dia para vocês assistirem. Tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês se sintam motivada. Não espere ter muito para você começar. Comece com o pouco que você tem. Tá? Eu também não tenho muito. Mas eu estou começando com o pouco que eu tenho. E se vai dar certo. E eu espero muito inspirar vocês. E não esqueça de acompanhar também a Carolina Silva. Ela não me conhece. Mas eu estou deixando aqui. Porque ela realmente ajudou a mudar um quadro da minha vida. Então, quem puder ir assistir o vídeo dela. Dá uma olhadinha lá. Porque é muito inspirador. Tá bom? E aí Música Música Eu vou mostrar pra vocês o meu peso real de agora, tá? Depois que eu engordei. Lembrando que eu já me alimentei, já tomei água, então vai ter líquido, vai ter alimentação no meu corpo. Então provavelmente vai pesar algo a mais. Mas enfim, o ideal é ir pra se pesar em jejum. Mas agora já tomei o dia, eu vou almoçar. Eu vou pesar assim mesmo pra mostrar pra vocês. Ó. Bateu 78 quilos, tá gente? Música Minha gente, acabei de chegar da rua. Eu fui no centro, comprei algumas coisinhas. E aqui pertinho da minha casa, umas coisinhas que faltavam, que não tinha no supermercado ontem. E passei numa lojinha que é perdição pra dona de casa, pra quem gosta de montar pratos. Ai gente, perdição mesmo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Já vou mostrar tudo junto. Comprei esses potinhos, já pra colocar esses... Ai, esqueci como é o nome que se dá. Oleagenosas, eu acho que é assim que fala. Mas enfim gente, é castanha, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, damasco, cranberry e ameixa. E chocolate 70% cacau. Da Inortifruti eu comprei duas couves, couve manteiga, ó, bem fresquinha, verdinha. Comprei também ameixa, a fruta bem fresquinha também. Lá no Emporio dos Sabores, que é um local que vende produtos naturais aqui, eu comprei aveia grossa e granola. Essa daqui é zero adição de açúcares e também não contém glúten. E tá aqui a perdição, esses dois bowls, né, não sei se é assim que fala, mas esses dois potinhos pra comer frutinhas, iogurte, mingau, gente. Eu achei ele muito fofo. Ele não é de cerâmica, ele é um plástico bem grosso, dá pra perceber? Ó, um plástico bem grosso, eu achei ele muito lindo. Peguei dois, porque aqui em casa é um casal, né, então já pego pensando nos dois. E olha só que prato mais lindo. Eu tava doida dar de um prato assim, com essas pintinhas, e eu peguei dois também. Almocinho pronto, gente. É, beterraba cozida, apenas com água e sal mesmo. Macarrãozinho só com molho e um temperinho natural. Aqui tem 75 gramas, 55 gramas de salada e 105 gramas de frango desfriado. O livro que eu tô lendo é esse aqui, Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. E é um best-seller. E esse livro tem sido incrível, um divisor de águas na minha vida. Tem me ajudado muito nessa fase difícil. E eu tô começando a me reencontrar, me conhecer, saber a minha importância através desse livro também, tá? Gente, chegando a hora da ceia, o noixezinho da noite vai ser 100 gramas desse iogurte grego. Eu posso até 150, mas 100 tá suficiente. E eu vou colocar cranberry junto, que eu mostrei pra vocês mais cedo que comprei. Então, eu vou colocar uma colher de crème belle. Bom, gente, depois ali do meu lanche da noite, que foi o iogurte, eu não vou comer mais nada. Eu só vou agora remover essa maquiagem, eu tava limpando a casa. E vou botar um filme pra assistir e vou dormir. Que amanhã eu acordo cedo, né? No nosso projeto aí, de 7 horas da manhã estarmos de pé. Então, eu não vou me demorar pra dormir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Eu tô me adaptando a fazer esse estilo de vídeo o mais curtinho possível. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.